É festa, é tradição, é alegria. Festa de São Sebastião em Xangrande, Pernambuco. É pra ninguém ficar parado. Tudo começa no sábado 27, onde sobe ao palco para machucar seu coração. Com todo o seu romantismo, Eduarda Sedutora. Eduarda Sedutora. E logo após a lenda do forró das antigas, Bruxelose. Forró da Bruxelose. E não para por aí. No domingo 28 é a vez de Silvio, Costa e Banda. E elas, as rainhas incomparáveis, Silvânia e Paulinha. Silvânia e Paulinha. Apoio. Deputado Estadual Guilherme Uchoa. Deputado Federal Sebastião Oliveira. Câmara de Vereadores. Cachaça, Senhaçu e Pitú. Mania de Brasileiro. Realização. Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Xangrande. Uma nova história.